Música Fique ligado no Comuna News Congresso Mulheres Intercessoras Dia 26 de agosto, sábado, às 14h Na Comunidade da Graça, sede Vila Carrão Compre seu convite ainda hoje Música Magui Encontrão 2017 É sábado, dia 19 de agosto, às 14h Na Comunidade da Graça, sede Vila Carrão Adquira já o seu convite E em Julho, vem aí Festa Caipira em todas as células É sábado, dia 15 de julho Magui de Inverno, quarta-feira, dias 12, 19 e 26 Com convidados especiais Barracas com comidas típicas Início, às 18h30 Venha participar dessa festa A Campa Dentro Comuna Kids Começa na sexta, dia 7 de julho, às 20h E termina no sábado, dia 8, às 8h Mais informações com a equipe do Comuna Kids Nesta semana tem Formatura Comuna Kids Sábado, dia 1º de julho, às 18h Vamos fazer a transição das crianças de 11 anos para os juniores Música Magteens e Magjuniores convidam a todos para o É Sexta Dia 30 de junho, sexta-feira, às 20h Com um tema Nunca Foi Sobre Nós Encontro Casados e Felizes Quarta-feira, dia 28 de junho, às 20h Música 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 Música